E aí galera, beleza? Eu vim ensinar pra vocês hoje a música Agora Viva o Teu Amor, da Salsband É muito simples, o tom da música é dó E um pouco do desenho que eu faço precisa de um pouco de delay Por isso eu acho importante falar um pouco sobre a configuração do delay O beat dela é 160, então eu uso um delay com divisão de oitava E o beat no delay que eu seto é 80, que é a metade de 160 Para os matemáticos de plantão Mas enfim, fica mais ou menos algo dessa maneira E aí o que eu preciso fazer pra poder fazer o Enfim, é bem simples, eu espero que você curta a música E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.